Com os destaques do Portal T5. Hoje, Duizinha está de folga, então vai comigo mesmo. Roda a vinheta. O recado hoje é pra você que quer fazer Enem e ainda tem tempo de você fazer a inscrição, tá? As inscrições terminam quarta-feira, mas o prazo pra pagar a taxa é um pouquinho maior, vai até o dia 19 de julho. A taxa de inscrição, pra quem ainda não está isento, é de R$ 85, tá? As provas vão ser aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a versão impressa. E as duas versões também terão a mesma estrutura de prova, quatro cadernos de questões e também a redação, tá? Então fica atento aí aos prazos pra não perder nada. Vamos mudar de assunto, nós vamos falar de vacina, só que a vacina contra a gripe. É que a partir de hoje a população em geral pode se vacinar contra a influenza. A vacinação acontece nas unidades de saúde da família, ou seja, os USFs, e acontece de 7 da manhã até 11 da manhã. Também tem vacinação de meio-dia até as 4 da tarde, então todo mundo pode ir se imunizar. Esse imunizante também está disponível nas policlínicas municipais do Cristo, das praias de Mandacaru e também de Mangabeira. Qual é o horário, Fernandinha? 7 da manhã até 5 da tarde, não tem intervalo pra almoço, tá funcionando, tá? No centro de imunização que fica localizado no bairro da Torre, também está aplicando a vacina, mas é o horário das 8 da manhã até as 4 da tarde. Como é uma vacinação para influenza, não tem agendamento, então você pode ir e toda a população está convidada a se vacinar, tá bom? Mais destaques, todos os endereços, tudo certinho, você vai lá no portal T5, a informação, o seu tempo.